Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pessoal, ontem eu gravei pra vocês o vídeo, mas enfim, eu tava num resfriado tão grande, gente, e o meu rosto tava bem feio, e a minha voz tava horrível, e ainda não tô muito bem, eu começo a falar, começo a me dar tosse, mas eu gostaria de falar pra vocês um pouquinho, vai trepidar porque a gente tá indo pro trabalho junto, hein? Mas enfim, eu queria falar pra vocês no vídeo de ontem a referência que tem entre a diabetes tipo 2 e o Alzheimer. Existem países que chamam de diabetes tipo 3 porque existe, a diabetes tipo 2, ela ocasiona uma disfunção tão grande da insulina no corpo que ataca o cérebro, através de uma enzima ou uma proteína, não lembro agora, gente, porque eu acabei me esquecendo e eu não tenho aqui pra falar pra vocês. Mas enfim, existe essa referência, ainda não é comprovado cientificamente, mas vários estudos já mostraram essa associação. Tanto que existe uma história que se conta aí de que cada vez que o filho ia visitar a mãe com Alzheimer, ele acabava levando sorvete porque aquilo podia ativar a memória afetiva dela. Então o que isso quer dizer? Que ela é uma pessoa que ela gostava de doce, então ela provavelmente não tinha controle da glicose, essas coisas assim. Muitas pessoas idosas vão descobrir porque acontece um outro problema de saúde, vão para um atendimento aí de tanto na UBS ou em pronto atendimento, indiferente, chega lá e descobre que está com a diabetes, né? E muitas pessoas não cuidam alimentação. Por exemplo, eu vou falar mais uma vez, né? Eu vou falar muitas vezes aqui o caso da minha mãe. A minha mãe sempre foi uma pessoa que trabalhou, sempre foi muito ativa, e isso é uma coisa muito importante para que a pessoa não tenha Alzheimer, mas a minha mãe, nós não tínhamos uma alimentação saudável, a gente comia o que tinha em casa, arroz, feijão, não tínhamos o hábito de comer verduras, então isso acabava que provavelmente afetou ela de alguma forma, se a gente pensar dessa forma aí. Gostava bastante de doce, ver, né? A gente cresce, a gente não convive tanto com os pais, né? Eu saí de casa muito cedo, mas esses dias meu pai me contava que eles pegavam uma lata de leite condensado e coco e misturavam e comiam de colher. Então, pode haver, pode ser que tenha acontecido esse distúrbio com ela, porque quando a gente foi para uma consulta, o que o médico referiu é que ela tinha uma falha no temporal, que é a parte do cérebro afetada. Então, enfim, pessoal, é só para que você entenda o quanto é importante que você cuide da sua alimentação e que você faça exercício. Uma vida normal, gente, rotina saudável é muito importante para que a gente tenha qualidade no nosso envelhecimento. Como eu falei outro dia, a especialização que eu quero fazer, que é o que eu almejo aí, é gerontologia, né? Então, o que acontece, pessoal? É a área que cuida do envelhecimento, não é a área que cuida do idoso, é a área que cuida do envelhecimento. Até num outro vídeo, outro dia, eu fiz uma referência errada, né? Que a gente começa a falar e às vezes se perde no contexto. Mas, assim, ó, a gerontologia é o estudo do envelhecimento. É quando a gente começa a programar o nosso envelhecimento com atitudes saudáveis, como se alimentar bem, fazer exercício, ingesta hídrica, pessoal. A ingesta de água é extremamente importante. O idoso que não faz o uso habitual de tomar água, ele normalmente tem períodos de confusão. Então, gente, são várias coisas simples que você pode mudar na sua rotina. Talvez não evite de você ter Alzheimer, mas melhore muito a sua qualidade de vida, tá certo? Eu espero que você goste desse vídeo. Se ficou uma dúvida, qualquer coisa, deixa aí nos comentários, eu vou ter o maior prazer de te responder, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo.